Olá meus amores, hoje vamos aprender como fazer um mingau de milho verde ou um famoso curau da roça não conhece? seu falar, canjica nordestina e aí, quer aprender? quer uma receita super fácil e rápida feita com milho de latinha vocês não vão acreditar o quanto fica cremoso, gente é um mingau de milho verde delicioso um curau maravilhoso então o que está esperando? bora lá começar uma receita super fácil feita no liquidificador adicionaremos duas latinhas de milho verde sem a água o próximo ingrediente sem nenhum mistério três xícaras bem cheia de leite aproximadamente 750 ml agora antes de continuarmos colocando o restante dos ingredientes leva para bater por volta de dois a três minutinhos em seguida adicione duas colheres bem cheia de amido de milho voltando a bater até que o mesmo esteja misturado o próximo passo é essencial para fazer com que o nosso mingau de milho verde fica super cremoso fica super cremoso bem lisinho aquele curau maravilhoso estaremos coando este líquido deixando todo o bagaço do milho ou a película do milho como queira chamar de fora da nossa mistura colocando numa panela agora só falta adocicar e é lógico não podia ser outro o queridinho do Brasil o leite condensado se não tiver não tem importância basta substituir por uma xícara e meia de açúcar mas presta atenção olha o segredinho da vovó chegando uma pitadinha de sal para valorizar esse doce maravilhoso do seu leite condensado leva ele ao fogo médio a alto para poder ferver e cozinhar quando ele começar a levantar fervura algumas bolinhas aí por cima ou do lado da panela abaixe o fogo para fogo baixo continuando mexendo sem parar e olha a dica o seu curau estará naquele ponto cremoso quando você escolher esse mingau de milho verde na colher ou espátula e ele ficar por alguns segundinhos ali por cima da mistura basta desligar o fogo e transferir para a sua travessa de preferência estou te lançando travessas individuais mas você pode colocar na que desejar é muito comum servir o nosso mingau de milho verde ou o famoso curau da roça com canela por cima mas se você não gostar não precisa colocar e aí não está pronto não temos que levar à geladeira para esfriar aproximadamente 4 horas só então ele vai ficar naquela consistência toda cremosa um mingau de milho feito de latinha maravilhoso um curau cremoso meus amores olha só que delícia está dando água na boca a cremosidade desse mingau de milho verde de latinha é maravilhoso um curau super cremoso agora o que está fazendo aí vai já para a cozinha fazer o seu porque este é meu até a próxima see you next time